De volta com o Jornal do Campo e vamos falar agora de um trabalho importante que o Ibama tem feito com a onça pintada. Imagina se você anda pelas ruas da cidade e de repente ficar frente a frente com uma fera como essa aqui. Olha que não é muito difícil não, viu? O homem anda destruindo o habitat natural delas que muitas vezes entram na cidade à procura de alimento. Isso aconteceu recentemente em duas capitais brasileiras, Goiânia e Belém. As duas onças foram capturadas e devolvidas à natureza. Mas esse trabalho não é tão simples assim e o Jornal do Campo acompanhou com exclusividade a luta dos biólogos para garantir que esses animais estejam bem longe do perigo e da gente também. A reportagem é do Fábio Castro e Vantuir Oliveira. Um gigante das florestas brasileiras. E não perde a majestade, mesmo encurralado. Mas esta é uma situação provisória. Estamos acostumados a ver onça só assim, num zoológio. É muito bonita, a natureza é linda. Aqui é muito bonita, né? Eu nunca tive uma tão de perto. E o que você achou assim, olhando para ela ali, o que você achou dela? Deu medo. É? Mas ultimamente também temos visto onça em locais inesperados. Esta foi capturada dentro de um condomínio em Goiânia no fim do ano passado. Foi um alívio para os moradores. Dias depois, o animal foi solto no interior de Goiás, em pleno cerrado e longe de casas e prédios. Em setembro deste ano, a cena se repetiu em outra grande cidade brasileira, Belém. Quanto mais se perde cobertura vegetal, quanto mais se perde a natureza, quanto mais se perde a floresta, mais longe esses animais vão para buscar alimentação, para buscar abrigo, para buscar reprodução. E aí isso acontece, né? Esse encontro é fatal. A onça preta foi capturada e diante de biólogos e veterinários, um desafio. O que fazer com ela? Decidiram repetir a experiência de Goiânia. A onça foi levada de Belém até Parauapebas, numa viagem de 700 quilômetros. Nossa equipe acompanhou o Instituto Onça Pintada, que saiu de Goiás para ajudar na operação do Pará. Bom, na sua visão, qual é a relação desse caso aqui de Belém com o caso semelhante que aconteceu em Goiânia? Muito parecida as situações. Esse caso dessa onça é muito semelhante, só mudou o lugar, mas a situação é a mesma. Um animal que está procurando, novamente é um macho, em mesmas condições, com idades muito próximas, que está dispersando. Então, quer dizer o quê? Que ele saiu da área natal dele, a área onde ele nasceu, foi criado, e está viajando, procurando um território para se estabelecer. E no meio desse território tinha uma cidade, tinha um condomínio. Este é o destino escolhido para a Onça de Belém, a Floresta Nacional de Carajás. Nós estamos bem na entrada principal dela. É uma unidade de conservação criada há cerca de 20 anos e que ocupa áreas de três municípios aqui do sudeste do Pará. É um santuário para animais e plantas. Por conta da intensa exploração de minério em plena Amazônia, a região recebe muitos estrangeiros, alguns ilustres. Essa placa é o registro da visita do príncipe Charles e da princesa Diana, que estiveram aqui no dia 23 de abril de 1991 e plantaram esta castanheira, uma árvore nobre aqui da Amazônia. E é daqui que vem a famosa castanha do Pará. Dentro da floresta gigante funciona o parque isobotânico, onde moram onças que antes viviam em cativeiros irregulares e sem condições de serem devolvidas à natureza. Quando chegam para cá, são animais que já foram criados por outras pessoas, que chegam muitas vezes muito humanizados, ou são animais que já têm uma determinada idade, que não teriam mais capacidade de sobreviver na natureza. Então, o local mais adequado é que elas fiquem no zoológico. Mas não é o caso da onça perdida em Belém, que até então nunca tinha tido contato com o homem. E é na madrugada do norte brasileiro que começam os preparativos para que esse animal volte ao mundo selvagem. São 15 para 6 da manhã e começam agora os preparativos, então, para o transporte da onça. A equipe do Ibama já está aqui. A gente está até falando um pouquinho mais baixo para não incomodar os animais que estão ali. E o pessoal do Ibama decidiu fazer nesse horário mais cedo, até para não prejudicar tanto a onça, para não deixá-la muito estressada por conta de todo esse procedimento. E é o que a gente vai acompanhar a partir de agora. Ali, né? Ali debaixo daquela tábua ali, não sai dali, está de olho na gente. Tá, tá de olho na gente, tá muito atento. Cada vez que a gente olha para ele, se movimenta para ele, ele reage, né? E tá ali em posição de abrigo, realmente. Primeiro, o animal é sedado. Não tem nenhum perigo de ele acordar antes da hora. Olha, como planejado, não. Uma vez que o dardo for lançado e efetivamente todo o volume que está dentro da seringa foi injetado no animal, não vai ter esse, digamos, susto. A sedação é para colocar este colar. O equipamento do Instituto Onça Pintada de Goiás vai registrar o passo a passo do animal dentro da floresta amazônica. O colar é a forma de a gente avaliar se esse animal vai ter realmente sucesso com essa nova chance que está sendo dada para ele. Então, a onça tem uma série de formas de ver o ambiente que a gente mesmo desconhece. Mas pelo colar a gente vai ver como que ela enxerga esse ambiente. Aos poucos, o animal vai ficando sonolento. O dia amanhece e quando a onça já não demonstra nenhum tipo de reação, é hora de agir. O pessoal está aqui agora analisando, fazendo uma espécie de exame nessa onça. Já tirou as medidas. É um animal que está voltando para a natureza saudável? Muito saudável. Esse é o animal que está numa idade em que ele está procurando um território novo. É um macho que está pronto para disputar e dominar um território. E está no seu auge, melhor do seu vigor físico. Então, é um belo representante da nossa biodiversidade que está pronto para ocupar o espaço dele. Setado aqui, né? Por isso essa nossa coragem de estar aqui ao redor dele. É um grande predador, assina as pessoas. E estar aqui perto dele é incrível, né? Olha o peso. O tamanho da minha mão. 85 quilos, 80 centímetros de altura, mas com uma força capaz de derrubar um homem. A onça vai ser levada para uma área bem distante de onde nós estamos. De carro, é uma viagem de mais de duas horas. E ela vai ser transportada, sedada, é claro, dentro deste caixote, preparado especialmente para isso. O colar é ajustado no pescoço da onça. Vai começar a última etapa da viagem de volta à natureza. Nós estamos seguindo um comboio das equipes do Ibama, do ICMBio e da Guarda Florestal. É uma longa viagem aqui pelo interior da floresta. À medida que avançamos, o caminho da expedição vai ficando mais difícil. O barulho de motosserra não combina com a floresta, mas aqui ela está sendo bem-vinda, porque o que ela está ajudando é cortar galhos e troncos que caíram no meio do nosso caminho. Teve um temporal e, por conta, então, de chuva e vento, essas árvores caíram e agora a motosserra, então, o pessoal está ali com a motosserra fazendo esse trabalho de limpar essa área para que os carros possam passar e seguir viagem. Já estamos num lugar isolado e sem sinal de civilização. Hoje já está bem na mata fechada. Uma parte do grupo está ali já preparando os carros. e uma outra equipe já entrou por aqui, já em busca de um local ideal para soltar a onça. O dia está quase indo embora e é preciso se apressar. Por que esse é o local escolhido? Bom, primeiro, aqui é uma área protegida, né? Uma unidade de conservação é um local onde já existe bastante monitoramento de outros animais aqui da fauna local. É um mosaico de unidades de conservação. Então, é uma área bastante protegida. Como é que ele está ali agora? Está bem. Acho que está querendo sair logo porque está reclamando, está rosnando. Está tudo pronto já, então? O pessoal já preparou aqui. Tem essa corda que está ali já preparada, está presa no tronco da árvore ali em cima. e uma pessoa vai ficar ali atrás, vai puxar então essa corda e claro que nós não vamos ficar aqui, né? A gente vai ter que se proteger, não ficar num lugar mais seguro. A gente vai se posicionar aqui agora para acompanhar então a saída da onça. Claro que a gente vai ficar aqui dentro do carro. A gente vai ficar aqui dentro do carro já, certinho, o carro está parado. Vamos acompanhar então a onça. Quando ele está aqui com a câmera já ligada, daqui a pouco ela sai. A tensão está abrindo. Poxa, muito linda, né? Muito bonito. Está linda reconhecendo a área. A onça não tem pressa para sair do caixote. Olha para um lado, depois para o outro, repete o movimento. Parece querer ter certeza que está fora de perigo. E está tudo bem. Ela leva pouco mais de um minuto para sair e desaparecer no meio da nova casa. Missão cumprida. As expectativas, lógico, são as melhores. A gente espera que ela se estabeleça bem, que ela consiga estabelecer o território dela. A gente sabe que caçar, ela sabe. Agora vamos ver nesse novo ambiente como é que ela vai transitar. Então agora com o monitoramento do colar é que a gente vai ficar ansiosamente acompanhando isso. Ver como ela vai se movimentar, por onde ela vai transitar. Esses pontinhos do mapa são o registro dos locais por onde o animal já passou. O biólogo do Instituto Onça Pintada já sabe que a onça ainda está à procura de um território e já percorreu cerca de 50 quilômetros. Aqui são os pontos. Ela está caminhando praticamente em linha reta, nessa imensidão de floresta. Mas você vê que o animal que está acessando a água, quer dizer, ele está conseguindo beber, com certeza deve estar caçando. Até agora essa onça já andou mais de 50 quilômetros dentro dessa reserva procurando uma área. Não estabilizou ainda. Porque a gente espera que ela encontre uma área dentro dessa reserva, que não saia dessa reserva para achar uma área, porque senão ela tem risco de ter conflito e voltar a ter problemas. A torcida é para que o animal tenha o mesmo sucesso da onça de Goiânia. Dez meses depois de ser solta na natureza, ela já encontrou o próprio território. Para isso, já andou cerca de mil quilômetros, como mostram esses pontos no mapa. Não há motivo para a onça querer voltar a passear na cidade grande. Aliás, ela está numa área a cerca de 500 quilômetros de Goiânia. Já tem quase dois meses e meio que ela não sai dali. Então, significa que ela achou uma área que tem qualidade ambiental para ela viver, ou seja, tem água e comida. Ela não está em conflito, ou seja, ela não está atacando gado, cachorro, para entrar em conflito com o ser humano. E, com certeza, não tem uma outra onça já ocupando aquele território. Então, esse é o cenário ideal para ela. Então, ela conseguiu, felizmente, se adaptar a essa nova área. Parabéns, Fábio Castro e Vantuir Oliveira, pela reportagem que mostra o esforço da equipe do Ibama para devolver a onça à natureza, onde ela deve ficar e ser bem preservada.